E um livro para ajudar os pais na difícil tarefa de educar os filhos foi lançado ontem. Filhos Bem-Sucedidos, da nossa comentarista de educação aqui do Bom Dia Rio, André Ramal. É o desejo de todos os pais ver o filho crescer e ser bem-sucedido. Bem realizado, que ele seja feliz, com muita saúde. Torço por ele. O livro Filhos Bem-Sucedidos, lançado ontem nessa livraria no Leblon, traz estudos que ajudam os pais nessa busca. A escritora é a doutora em educação e comentarista da TV Globo, André Ramal. No livro, André Ramal defende que o investimento na educação seja feito não só na escola, mas também em casa. A educação da escola é fundamental, ela inclusive se chama educação básica. Só que os pais podem complementar essa educação e ir muito além, oferecendo mais oportunidades de contato com arte, com esportes, com música. E principalmente em casa, uma formação em valores, de uma postura empreendedora, para que a pessoa tenha um projeto de vida, queira sonhar alto e use o estudo para conseguir atingir esses objetivos. Estiveram no lançamento amigos, pais interessados no tema e autoridades da área. Para todos os pais que têm filhos em escola, seja escola privada ou escola pública, é importante que o pai saiba planejar o caminho, ajudar os filhos a planejarem o caminho da carreira profissional. Reflexões que hoje passam longe das preocupações do pequeno Matheus, mas que já rondam a cabeça da mãe dele. Desde o dia que ele nasceu, peço no futuro dele.